Fala pessoal, vamos de shorts de hoje? Hoje eu vou mostrar pra vocês a Maze, né? A Maze que vem com essas três peças, né? O crânio do T-Rex, né? Que você tem que montar, que eu acho muito sensacional. Esse T-Rex aqui de plástico, né? Pequenininho e bem fraquinho a qualidade, né? A Maze, do Jurassic World Reino Ameaçado, né? Que ela apareceu nesse filme. Ela é muito legal, né? Aí tem esses detalhes aqui de cores que lembram bastante o negócio do DNA, né? Muitos falam que é do queime de babiar, mas pra mim parece mais do DNA, né? Aí ela vem com essas três, duas peças essas, né? O crânio do T-Rex e o Mini Rex e ela, né? Eu acho muito bacana. Recomendo pra quem curte Jurassic World, né? Essa aqui é uma peça de museu, pra simular coisa de museu. Ele abre a boca e fecha. Ele é de montar, tá? Pessoal, eu tô ficando por aqui. Se inscreva aí no canal, comente e fale o que vocês acharam dessa peça. Falou!